Olha, ontem o Fast Clube anunciou o seu novo treinador para a Série D, Ricardo Lecheva, é o mais novo comandante do rolo compressor e ele mandou um recadinho aqui pra gente. Fala galera da Band TV, pessoal do Jogo Aberto, sou o Lecheva, técnico de futebol e hoje técnico do Fast Clube, né? Acabamos de fechar com a diretoria, sem primeira mão passando aqui pra vocês, uma expectativa muito grande, né? Defender o Fast no Campeonato Brasileiro de Série D, sabemos e estamos acompanhando aí todos os trabalhos que vêm sendo feitos pela diretoria na montagem do elenco, um elenco muito forte, eu tenho certeza que o Fast fará uma grande competição e com um pouquinho da nossa contribuição aí, faremos de tudo pra conseguir o objetivo principal, que é o acesso à Série C de 2021, entendeu? Um grande abraço a todos aí. Valeu Lecheva e boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.